Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Esta é uma marca que você vai ficar impressionado. O Mundo dos Negócios está no Parque São João, em Betim, uma área industrial, onde o Mundo dos Negócios vai te mostrar a importância da indústria brasileira. Maquinários que vêm da China, mas que fazem a diferença na indústria brasileira. Fabiano, é mais uma potência que nós vamos mostrar aqui hoje, não? Pois é, Maraca, por isso vamos mostrar. Mas é o seguinte, pelas poderosas ondas eletromagnéticas da Band Minas, estamos mostrando para você aí na sua casa, no seu escritório, na sua chácara, na sua fazenda, mais um campeão de audiência, líder absoluto de audiência no Gênero, o programa Mundo dos Negócios. Nós estamos aqui, como você disse, Maraca, na Viterbo, máquinas gigantes aqui que são importadas só da China ou de outros países também, Matheus? Nós trabalhamos hoje com a importação principalmente da China, mas estamos sempre atentos às novas tecnologias no mundo inteiro, visitas constantes à Alemanha, feiras na Itália, Estados Unidos, sempre atrás de novidades para atender o mercado da indústria brasileira. A partir de agora, nós vamos rodar aqui dentro, para você entender a condição de profissionais executando a sua atividade. Você está ouvindo aí movimentação, barulho? A gente não para a indústria, porque a indústria não pode parar. Vamos lá, Matheus. Vamos mostrar a empresa para a gente. Ô, Matheus, estou vendo ali o caminhão movimentando uma máquina. Conta para mim, ela está chegando ou está saindo? Bom, essa máquina está chegando. Tivemos recebimento ontem de cinco containers, então todos cheios de equipamento. Primeiro a gente faz o recebimento deles e depois a gente tem que ir organizando aqui o nosso espaço para tentar otimizar da melhor forma. Organizar o showroom. Organizar o showroom. Para o cliente chegar e achar tudo bonitinho e comprar. Bom, a gente está no espaço aqui. Isso aqui é uma área industrial. É um galpão. Você trata isso de que forma? É uma área onde os seus técnicos responsáveis dão manutenção, montam maquinários. Que maquinários são esses para os olhos de quem está nos assistindo e que não sabe a importância disso na indústria brasileira? Certo. Bom, a Viterbo hoje conta com os melhores maquinários do mercado, de alta tecnologia e que vem revolucionando o mercado da indústria nacional nos últimos três anos. Nós temos aqui máquinas de corte a laser que até um tempo atrás era inacessível para pequenos e médios empreendedores e que hoje, com a ajuda da Viterbo, que vem revolucionando o mercado, está espalhado pelo Brasil inteiro, alavancando negócios no Brasil inteiro, desenvolvendo a indústria nacional e ajudando principalmente pequenos, médios e grandes. Essa máquina está facilitando a vida de pessoas que têm pequenas empresas, inclusive na compra desse equipamento? Inclusive na compra do equipamento, porque essa tecnologia antigamente só estava acessível às multinacionais. Então, quem tinha vontade de empreender, de trabalhar, de gerar emprego, de fazer acontecer, ficava limitada a acessibilidade dos equipamentos. E a Viterbo trouxe isso para o mercado. Equipamento de qualidade, assistência técnica, pós-venda, peças de reposição, condições de pagamento. A gente consegue atingir todo o nicho do mercado. Movimento do mercado inteiro. Falando de mercado, pelo que eu estou sentindo, vocês vendem para o Brasil inteiro, não é só regionalmente? No Brasil inteiro. Temos máquinas aí do Oiapoca ao Oxuí. Máquina espalhada para o Brasil inteiro. Então, já entrando nessa linha aí, vamos falar assim, tem quantos anos a Viterbo? A Viterbo já tem 12 anos de mercado. No início, era um modelo de negócio diferente. A gente trabalhava com consultorias e auxílio da importação, até a gente conseguir se estruturar e manter todo esse equipamento no chão e atender a indústria brasileira de imediato. Posso falar que hoje nós temos o maior estoque da América Latina de máquinas no chão. O maior estoque barata da América Latina. Agora, elas vêm já montadas ou pré-montadas? Tem que acabar? Tem alguma coisa que tem que ser adicionada aqui? Elas vêm pré-montadas. Algumas que são menores e têm a maior facilidade de movimentação, já vêm montadas. Mas muitas das coisas a gente tem que finalizar a montagem aqui. Então, eu tenho uma equipe técnica interna que faz a montagem dos equipamentos, toda a preparação até que chegue ao cliente. Deve ser técnico, industrial e engenheiros? Exatamente. Temos equipe técnica hoje, técnicos mecânicos, eletrônicos, engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos. Temos uma forte equipe, bem qualificada para atender o mercado. A segurança de quem compra? A máquina vai receber? Montadinha é só ligar e funcionar? Só ligar e funcionar. O cliente não faz isso por si só. Eles contam com o nosso suporte para instalar o equipamento, treinar a equipe deles, ensinar a comunicação. Vocês têm equipe que vai ao local fazer a instalação na máquina e deixar tudo funcionando? Tudo funcionando. O difícil é só pagar, então? É fácil também. É fácil também? Tem linha de crédito? Tem também. Vamos dar uma chegada nessa máquina. Por exemplo, a interação do fabricante dessa máquina com o fornecedor e com vocês, essa máquina, eu queria que você especificasse no varejo, que é o nosso telespectador, onde ela é útil, onde tem isso hoje na indústria brasileira e no dia a dia das pessoas. Ela serve para quê? Essa máquina aqui, especificamente, é uma máquina para corte de aço. Então, todo produto que você tem em casa hoje que leva algum aço, passa por esse processo de... Ela corta, só ela não dobra. Ela corta. Outros modelos que eu tenho ali do outro lado... Que dobra. Essa é para corte. Ela tem essas lâminas aqui, ela parece que é um colchão, mas não é, é uma cama laminada para segurar a chapa de aço, e ela faz o corte da chapa. Isso. Aqui é a mesa onde a gente apoia a chapa, a chapa fica apoiada aí, e daí a gente tem o cabeçote que fica localizado nessa ponta, que faz a movimentação e corta a chapa da maneira que você desenhar. São máquinas específicas que requer habilidade específica de quem vai operar e de quem vai dar manutenção também? Também. A gente precisa de um operador qualificado, né? Como é uma tecnologia nova no mercado, nem sempre as pessoas têm a capacidade de operação, então eles contam com a gente para treiná-los, instalar e daí trabalhar bem com o equipamento. A nossa equipe são de engenheiros, então... O custo de uma máquina dessa aí? Essa máquina vai gerar em torno de R$ 400 a R$ 800 mil. Ou seja, é um baita de um investimento. É um investimento que se paga muito rápido. Aí nessa linha de financiamento, você tem algum convênio financeiro, bancos para financiar? Tem financiamento próprio? Como que consegue facilitar a vida do comprador? Temos um financiamento próprio, até certo prazo, até certo valor de operação. Passando disso, temos parceiros financeiros sim, que trabalham com o financiamento dos nossos clientes ou até mesmo uma compra com o nosso respaldo. A máquina que vocês vendem, vocês dão manutenção, tem pessoas para dar manutenção depois que já comprou, já está funcionando? Sim, sim. Todo equipamento tem garantia de funcionamento, então você tem garantia de um ano. Então qualquer problema que tiver no equipamento, a responsabilidade é nossa. A minha equipe técnica vai dar manutenção, troca de peça, tudo isso a gente tem de imediato. Após a garantia, o cliente pode continuar contando conosco para manutenção, para peças, tudo isso que a gente tem uma equipe muito forte. A máquina, tem máquina aqui que faz a chapa, o perfil, o tubo, tem máquina para fazer isso tudo? É, aqui os nossos equipamentos são basicamente para manufaturar o aço, que já existe. Então, por exemplo, a máquina de corte a laser de tubo, você faz qualquer recorte no tubo. Então você quer fazer um quadro, mesa, você consegue cortar o tubo para depois conformar. Aqui você faz o corte de chapa. A dobradeira você faz a dobra das chapas. Então o cliente pega o material bruto e manufatura ele da forma que vai sair o seu produto. Vamos caminhando aqui, estou encantado com essa máquina aqui, é um negócio impressionante. Isso aqui é um suporte que se faz todo o movimento computadorizado da máquina? A operacional é aqui? Isso. Esse aqui é o computador do equipamento. Então, através desse painel, o operador faz toda a programação de dobra da máquina. Do eixo se movimentando para trás e para frente, do avental que sobe e desce. Esse aqui são os cilindros da máquina, está toda desmontada. Então, toda a programação é feita através do computador. E se brincar, esse aço que está aqui, é daqui, foi para a China, voltou para cá novamente, né? Provável. Talvez, não sei o aço, mas o minério com certeza saiu daqui. Com certeza. Fabiano, se a gente não contar uma coisa dessa no mundo dos negócios... Ninguém fica sabendo. O povo não tem noção de que em Betim, aqui no Parque São João, nós temos uma área como essa. E a oficina é a oficina ou galpão? Vocês estão muito organizados, tudo muito limpo. Vamos falar showroom? É um showroom. É um showroom. Hoje você... No Brasil, não tem ninguém no Brasil com essas duas máquinas em estoque no chão. No Brasil. Só aqui em Minas. Só aqui na Viterbo. Só aqui na Viterbo. Se alguma indústria... Isso é específico para siderurgia? Sim, indústrias mais pesadas, né? Então, metalúrgicas que trabalham com uma codeiraria mais pesada. E essas dobraduras, elas são de alta qualidade, alta resolução, porque hoje a indústria ela é precisa na especificidade. E essas máquinas têm essa fundamentação? Sim, sim. São máquinas de alta tecnologia e que fornecem o produto com maior nível de acabamento, de medidas, de tolerância. Então, nós atendemos aqui a indústria da mineração, que é uma indústria mais pesada. Atendemos a indústria automotiva, que é uma indústria mais leve, bem mais precisa. Então, o maquinário tem tecnologia para te entregar o melhor produto para o cliente. Matheus, curiosidade de apresentador e de empresário também. A gente faz planejamentos muito focados em vender, vender, vender. Mas eu imagino que um negócio grande, um negócio que é importado, que tem toda uma burocracia. Você deve ter um planejamento de compra. Como é que você planeja? Se você vai, por exemplo, você tem duas máquinas aqui, aí você vendeu uma, você já planeja a importação. Quanto tempo, mais ou menos, leva isso? Ou é muito relativo? Não. Como nós já estamos estabelecidos no mercado há algum tempo... Já tem os canais? Já tem os canais. O despachante? Exato. Já temos tudo. E eu já sei qual que é o meu fluxo de venda. Então, eu consigo programar a minha compra de acordo com a minha previsão de venda que eu faço. Que é o podcast de venda. Então, hoje, o meu negócio está em fabricação, no mar e no chão. Então, nesse momento, eu tenho contêineres no mar, tenho máquinas no chão e tenho máquinas em fabricação. Eu já tenho a estimativa do que vai sair e daí eu tenho um ciclo contínuo que nunca deixa faltar nada. Comprou a máquina. Quanto tempo ela chega? De um dia para o outro, porque a maioria das coisas eu mantenho em histórico. Não, eu digo você. A importação. A partir do momento que eu coloco um pedido lá, ele vai durar em torno de 90 a 100 dias. Então, eu tenho que me planejar bem. Vamos lá. Esse planejamento, ele é feito de acordo com a orientação da Viterbo com o seu cliente, que está querendo comprar essa máquina. Nós temos aí, até pouco tempo atrás, na pandemia, a falta de peças, sobretudo de insumos da China. Como é que vocês mobilizam essa comercialização internacional? Porque é uma transação que tem uma certa amorosidade de alfândega, de observância, de trazer esse material para cá. Bom, por isso que hoje nós temos o cuidado de manter muita coisa no estoque. para que esse tempo de compra até chegar aqui não prejudique os nossos clientes em caso de manutenção, quando necessário, ou para que eu não perca a venda quando eu tenho uma necessidade de cobrir o mercado de forma imediata. Provável pedido full-time. Pediu hoje, você de repente tem condições de entregar isso o mais rápido possível. Exatamente. Se eu não tiver uma máquina no chão e não for uma máquina de linha, uma máquina padrão, é um prazo de entrega aí de 90 dias. Como são maquinados mais caros, também não é muito interessante você ter um estoque grande dentro do seu negócio, né? Ou não? Não, porque o que me faz vender muito hoje é eu ter a máquina no estoque. Disponível. Entrega imediata. Exatamente. Porque muitas das vezes os nossos clientes, eles fazem a compra de acordo com uma demanda. Então, às vezes ele fechou um contrato com uma empresa que precisa de muitas peças e ele precisa daquele maquinário de imediato para ele não perder aquele contrato. Então, eu ter essa máquina no chão hoje é o que dá a segurança. É um diferencial, a pronta entrega, não tem que esperar. Exatamente. O brasileiro não gosta de esperar, não pode. Por falar em esperar, nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo, nós vamos falar quem são as pessoas que trabalham nesse negócio, como é que você treina esse pessoal. Ele manda técnicos para a China e a China manda técnicos aqui. E mais do que isso, você pode até citar quem são, se você quiser, os clientes que utilizam dos serviços da Viterbo, que tem 12 anos. Viterbo é o nome de uma assinatura de família, é isso? Exatamente. A Viterbo é o sobrenome do fundador, que é o Flávio, que é ativo na empresa também. Então, o Flávio, junto comigo, é o que está à frente das operações, principalmente nas vendas. Nós somos muito atuantes na venda ainda, além de toda a gestão da empresa. E não perde negócio, né? De forma alguma. A gente volta já! Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa própria ou primeiro apartamento de forma planejada, utilizando seu FGTS. Se o seu plano é ter um carro, moto ou ainda renovar a sua frota de caminhões, adquirir maquinário agrícola ou de construção, faça um consórcio de veículos. Eles podem ser novos ou seminovos. Para realizar festas ou viagens inesquecíveis, a Multimarcas oferece ótimas condições com o consórcio de serviços. A Multimarcas Consórcios está presente em todo o Brasil e possui mais de 300 lojas pelo país. Peça já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Vocês me veem aqui falando de imunidade e da importância da vitamina D faz muito tempo e não é à toa. É importantíssimo cuidar da imunidade, principalmente nos dias de hoje. E para potencializar esse cuidado, agora temos um novo aliado. E que aliado Equalive Vitamina C de liberação prolongada. Todo mundo sabe que a vitamina C é essencial para fortalecer a imunidade. E já reparou que quando nossa saúde vai bem, a gente absorve só coisas boas? Por falar em absorver coisas boas, é aí que a vitamina C da Equalive faz toda a diferença. De liberação prolongada, ela é prática e os comprimidos não precisam ser dissolvidos em água, leve onde quiser, na hora e local perfeito para você, na dose certa e na embalagem ideal. Equalive Vitamina C, absorva o melhor da vida. Absorva o melhor da vida, ela é super prática, não precisa dissolver na água. Olha, Equalive Vitamina C de liberação prolongada, modernidade e praticidade para fortalecer a sua imunidade. Vitamina C, é Equalive! Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. E a gente está de volta aqui na tela da Band, no Mundo dos Negócios. Andando pela empresa, nós estamos aqui numa área especial. Ô, Matheus, a sua empresa, a Viterbo, ela se preocupa muito com a questão estrutural. Fala um pouquinho do corpo físico. O que é essa empresa aqui? Bom, o nosso maior intuito é não fornecer somente um produto para os nossos clientes. É fornecer uma experiência para os nossos clientes. Para que eles venham, se sintam à vontade, se sintam em casa. Porque, na maioria das vezes, quando nós fazemos um negócio aqui na Viterbo, nós fazemos um amigo automaticamente. Então, essa aqui é uma área para a gente confraternizar. Então, direto, a gente faz almoço aqui numa sexta-feira, chama os nossos clientes, recebe pessoas aqui. Para estar participando desse universo que é a Viterbo. Isso faz parte de um processo de venda humanizada, responsável, como você disse. Quem compra uma máquina dessas, ele termina uma amizade. Exatamente. Pela credibilidade da empresa? Pela credibilidade, porque é um relacionamento, né? É um investimento. Então, assim, quem está comprando com a gente, está acreditando na nossa empresa. Está acreditando que a gente pode contribuir com a empresa deles. Então, é meio que um casamento feliz. Matheus, você falou aí, ano passado, de uma coisa que eu gosto bastante e gosto de aplicar também nas minhas empresas. A venda relacional. Eu quero fazer duas perguntas agora para você. Falar da sua estratégia comercial é um negócio diferente, gigante. Como que você vende? E da estratégia de marketing, como que você publiciza a rede social? O negócio seu, imagina uma coisa mais fechada, não é tão aberta assim, para você sair atirando para todo lado. Vamos, fala da estratégia comercial e de marketing da sua empresa. Bom, a nossa estratégia de marketing sempre foi fazer um bom trabalho para que o boca a boca dos clientes, que é o que mais funciona hoje, que são indicações, que vai indicando sempre... O mercado da indústria, ele é bem fechado. Então, assim, todos os empreendedores da indústria, mesmo que concorrentes, muitas das vezes têm bons relacionamentos e acabam indicando as empresas que são boas, que fornecem bem. Então, o nosso crescimento se deu muito em detrimento de um bom produto, com um bom pós-venda e o boca a boca das empresas. À medida que a gente foi crescendo, a gente foi agregando representantes comerciais em diferentes estados. Então, é a forma que a gente ataca o mercado regional de cada estado, é através dos representantes. E fazemos também o trabalho hoje nas mídias sociais, que é o Instagram, Facebook, essa parte de funcionamento no Google, que também gera um resultado satisfatório. Você falou que a operação é nacional. Nós temos o Brasil, país continental. Nós temos estados muito longe. Por exemplo, o Acre. O cara consegue comprar uma máquina aqui, vocês com a mesma assistência, instalação, um estado tão longe como é o Acre, por exemplo? Conseguimos, sim. Hoje, nós temos uma equipe técnica que tem mobilidade nacional. Inclusive, temos um ponto técnico em São Paulo para agilizar os atendimentos de São Paulo. Facilitar. Exato. Logística, voo, São Paulo, mais voo. Exatamente. Agora, me fala o seguinte, é um comércio diferenciado, que é importador. Você movimenta aqui com quantos trabalhadores ao todo? Hoje, eu tenho uma equipe que vai girar, equipe interna comigo aqui, de 35 a 40 pessoas. Mas eu tenho fornecedores de serviços, tenho um pessoal que trabalha comigo. Terceirizados. Então, eu acredito que o negócio deve girar em torno de empregos diretos relacionados ao negócio da Viterbo, de 150 pessoas. A indústria automotiva recebe peças utilizadas pelas suas máquinas. É isso? Sim, sim. Temos grandes metalúrgicas hoje em São Paulo, por exemplo, a Delga, que é um monstro de uma indústria em São Paulo, com 5, 6 unidades que fornecem para a indústria automobilística, indústria do agronegócio, na fabricação de equipamentos para o agro, que está trabalhando com os nossos equipamentos hoje. Nós temos a Malcom, que fornece geradores para o Brasil inteiro. Autêntica, que nós fizemos reportagem lá de robôs, que já está fazendo um orçamento aqui e vai bater o martelo e vai negociar com vocês, porque também é uma empresa que fornece peças para a Fiat, por exemplo. Com certeza. Eles trabalham na parte de robô e nós temos uma novidade que é a solda laser. Eles lançaram aqui uma solda laser, que é novidade do mercado brasileiro? É novidade no mercado. Essa solda se dá em função de quê? Ela tem o mesmo princípio de funcionamento da máquina de corte, porém configurada para não fazer o corte e sim a fusão de dois aços. Ela já faz o corte e emenda ao mesmo tempo? Ela solda, ela faz a emenda dos aços, com uma tecnologia mais avançada do que a que já existe hoje. Então, menor custo, mais velocidade e melhor acabamento. Matheus, a venda propriamente dita, você trabalha com a equipe própria, com o representante, aquele representante comercial ou com as duas coisas? As duas coisas. Eu tenho o representante atendendo o mercado estadual e regional em diferentes locais. Tem os clientes que vêm até nós diretamente, então eu tenho uma equipe de vendas internas. E já tenho os clientes recorrentes, então eu e o Flávio que já vêm nessa jornada de venda, acaba que nós já temos nossos clientes parceiros, que acaba sempre tendo essa recorrência. Então a gente é multicanais aqui. Utiliza então os dois sistemas, a venda passiva e a venda ativa, aquela que tem que prospectar. Prospectar, bater na porta é porta todo dia lá. Se não... Para vender. Exatamente. Vender uma arte, né? Ô, Matheus, sei que é difícil porque é um mercado diferente, mas em média, quantas máquinas vocês conseguem vender por mês? Por mês, nós temos uma média de venda aí de 20 equipamentos por mês. É o que a gente... Claro, tem alguns picos, outros meses... Oscilam um pouco. Oscilam um pouco, mas se você pegar no apanhado de um ano aí, dá uma média de 20 a 25 equipamentos por mês. Você, uma empresa, uma pessoa bem formada, tem aqui, lógico, um planejamento estratégico. Até agora nós mostramos para o nosso telespectador parte do seu planejamento estratégico, que diz de onde você veio, onde você está e para onde você vai, basicamente, né? Agora, nós já mostramos de onde você veio e onde você está. Para onde você vai? Existe projeto de filiais, abrir lojas em outros estados, São Paulo, por exemplo. O que o seu planejamento estratégico está mandando você fazer? Bom, temos, sim, a intenção de estabelecer em outros estados. A região centro-oeste é uma região que nos enche muito os olhos. Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Você já tem uma base em São Paulo, né? Exato. Então, eu tenho uma base técnica em São Paulo, mas não um showroom, né? Então, no futuro próximo, a gente tem a intenção de manter um showroom pequeno lá para visitar a som dos clientes que são de São Paulo, para facilitar a logística do dia a dia, que é uma cidade muito corrida, um estado de muita celeridade. E depois atacar o centro-oeste. O centro-oeste já está sendo atacado. Já está sendo atacado. Então, mas logo menos, talvez, uma base ali naquela região, que é uma região muito promissora e está... Mexa com muita marca, né? Indústria. Sim, né? O agronegócio muito forte. O agronegócio, o negócio, a pecuária. Exatamente. O soja. Exatamente. Com novos produtos, com novas tecnologias. Não só essa, mas temos também movimentação de carga, que é a parte de paleteira, verticalização. Então, tudo isso está sendo implementado. Você mexe com importação. Como é que está? O dólar agora está bom para fazer negócio ou está ruim? Olha, está normal, digamos assim. Já teve ruim, já teve muito bom, mas dentro desses últimos dois anos aí, está numa média legal. Está legal. Está legal. Matheus, para fechar, essa cotação de maquinário, ela tem uma oscilação de mercado, de preços. Vocês sabem a hora de dar o voto no mercado internacional? Porque para lidar com o mercado chinês, é preciso ter um feeling comercial internacional. Sim, sim, sim. É difícil acompanhar o mercado chinês porque ele é muito rápido. Ele oscila rápido mais. É, ele é muito rápido. As coisas acontecem muito rápido. Então, ao mesmo tempo que o preço lá está muito alto, ele pode despencar. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente mantém em estoque para não ser pego de surpresa na oscilação do mercado chinês. Mas o chinês é realmente um bom negociador e um bom cliente, digamos assim? Sim, sim. Muita gente faz algumas críticas com relação ao mercado chinês porque eles não dão desconto de forma alguma, mas quem sabe jogar o jogo se sai bem nesse mercado? Com certeza. Eles são muito bons de negócio. Então, hoje você compra produtos de extrema qualidade do mercado chinês. Nós temos que desistimar o paradigma de que não tem produtos bons na China, isso é uma besteira enorme. Mesmo porque quando você tiver a oportunidade de fazer uma visita lá, você vai ver o quão tecnológico que é a China hoje em termos de tudo, de estrutura, de prévios, de carros. Existem feiras desse tipo de produto lá que vocês fazem parte anualmente? Sim, sim, sim. Tem a Feira de Pequim e a Feira de Xangai, são as maiores feiras do mundo da indústria mecânica e todo ano nós participamos dessa feira. Bom, e a gente está chegando ao final. A gente quer que você aproveite esse momento para agradecer aos seus colaboradores, ao Flávio, que é o fundador, que não pede negócio de jeito nenhum. E, claro, a todos aqueles que queiram ter interesse em dar um Google e procurar essa marca Viterbo Máquinas, que tem até na água. Parabéns para vocês, fique à vontade agora. Bom, muito obrigado a todos que fizeram parte da história da Viterbo, colaboradores, clientes, apoiadores. Temos bastante admiradores aí no mercado pelo empreendedorismo dentro do Estado de Minas, que somos a única empresa que vende máquinas no Estado de Minas Gerais, graças ao empreendedorismo do Flávio, que é um excelente vendedor e tem uma visão muito boa de negócios. E a todo mundo que tem feito parte da nossa história aí, de qualquer forma que seja, muito obrigado. Negociando na China, você aprendeu alguma frase chinesa assim para agradecer alguma coisa? Porque esse programa vai chegar lá na China, chega no Japão, vai chegar na China também. Como é que quando se faz um bom negócio na China, o que é que se fala lá? Xixê. 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 É. Fabiano Cazeca, a gente gravou aqui num espaço maravilhoso, numa cozinha maravilhosa, nós estamos mostrando as meninas da cozinha, essas são as meninas que fazem aqui todos os almoços, a recepção da galera aqui na Viterbo, é isso? Exatamente, elas são feras. São feras. Maraca, não é nenhum spoiler, mas isso aqui é um negócio nacional. Nacional. Aliás, Fabiano Cazeca, esse programa vai para a China. O mundo é nosso, Fabiano. Não, Maraca. O mundo é dos negócios. Dá uma olhada naquela câmera ali e dá um tchau, galera. Tchau. 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 Tchau.